Morena Móveis, famosa por vender barato, com preços bem baixinhos, bem moreninhos pra você. Vem aqui conhecer cozinhas moduladas. Você vai montar a sua cozinha com preço legal, com qualidade e do jeito que você quiser. A gente tá mostrando pra você algumas das opções que você encontra aqui na Morena Móveis. Melhor ainda a forma de pagamento. Você pode dividir em até 10 vezes no cartão. Você também pode usar o plano do carnê em até 24 vezes. Vem aqui conhecer e o crediário próprio também. Olha, são três lojas da nossa região. Aqui na Dom Pedro I, 78, no centro de Araçatuba, no finalzinho do Calçadão, na Avenida Yussef Ismail Mansur 422, em Birigui. E no centro, lá de Birigui, na Bento da Cruz, 518. Morena Móveis, aproveita.